A salva de palmas para Jesus Agora recebamos o nosso cantor, convidado, pastor e compositor Luiz Arthur, conhecido e amado por essa igreja Amém Faço minha as palavras do apóstolo São Paulo O grande estadista de Deus, filósofo e o maior representante de Cristo na Terra Como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Não da parte dos homens e nem por homem algum Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos Eu estou tendo o privilégio, a regalia, a felicidade e o regozijo De estar sendo impelido pelo Espírito Santo aqui nesta noite Para vos falar através da música e do Evangelho de Jesus Tudo da parte de Deus Quero saudá-los na língua cigana É porque na minha cidade 60 ciganos aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador Foram batizados no Rio Batalha E eu fui cantar na primeira igreja Assembleia de Deus dos Ciganos E lá eu perguntei para um cigano Como é que eu saldo vocês com a paz do Senhor Jesus E eles me ensinaram Epate ale deulesque pra lale Então eu gostaria de saudá-los Agora que vocês já sabem o que eu estou falando E gostaria de ouvir um amém Assim seja, estamos de acordo Numa só voz A Bíblia fala de voz de trovão, voz de arcanjo Então eu gostaria de ouvi-los dessa forma Epate ale deulesque pra lale Amém Amém Poder se assentar Aleluia Eu fiquei sabendo agora há pouco aqui Pelo meu companheiro de ministério Meu irmão em Cristo Que eu estive aqui em 1991 Então fazem 24 anos Puxa, eu olhando pra vocês como vocês envelheceram Muito bem Eu vou pedir pra soltar o CDzinho branco O branco primeiro que tem letras impressas, né Num som bem harmonioso Pra mim poder cantar pra vocês Obrigado Evangelista Eliseu Vânio Mais uma vez obrigado Rogério Becker e Mayara Pela recepção Por terem me hospedado Acho que eu deixei bastante coisas boas pra vocês lá Aprenderam bastante Inclusive de medicina natural Eu fiz um colírio de limão e pinguei nos olhos deles Pra poderem proteger os olhos contra pitirígio, catarata, astigmatismo E foi muito bom Foi muito legal Ficaram assustados um pouco Mas depois compraram a ideia E a irmã Yara começou a preparar o seu próprio colírio de limão Ok? Música Música Andei, andei por este mundo A procurar não encontrei O que eu queria Para me fazer feliz Por onde andei Só encontrei A solidão Mesmo com tudo O que o mundo Pode me oferecer Onde está O segredo Que nos tira o medo De ser infeliz Onde está A resposta Para dissipar Interrogações Eu sei que encontrei O meu caminho Nunca mais irei sozinho Achei Jesus Achei a paz Aleluia Eu sei que encontrei O meu caminho Nunca mais irei sozinho Achei Jesus Achei a paz Aleluia Você demorou Você demorou Andei, andei por este mundo A procurar não encontrei O que eu queria O que eu queria Para me fazer feliz Por onde andei Só encontrei A solidão Mesmo com tudo O que o mundo Pode me oferecer Onde está O segredo Que nos tira o medo De ser infeliz Onde está Onde está A resposta Para dissipar Interrogações Eu sei que encontrei Eu sei que encontrei O meu caminho Nunca mais irei sozinho Achei Jesus Achei a paz Deixa eu rodar Direto Amém? Falou-se muito de paz aqui Melhor lugar para orarmos É o quarto O que aconteceu aí? Não, não, não É o que estava tocando Meu querido Estava certinho Deixa eu tocar direto Diz-se Jesus Entra no teu quarto E fechando a tua porta Ora o teu pai Que está Em secreto O teu pai Te recompensará No silêncio No silêncio da madrugada No momento da oração Fale com Deus E conte a Ele Tuas dificuldades No silêncio da madrugada No silêncio da madrugada Coração é mais sincero Só Deus e você Você e Ele Intimamente Pode pedir Pode clamar Pode adorar O Deus o Pai O Criador Ele vai te ouvir Pode pedir Pode clamar Pode adorar O Deus o Pai O Criador Ele vai te ouvir Mantenha esse som Ok? Thank you God bless you No silêncio da madrugada No momento da oração Fale com Deus E conte a Ele Tuas dificuldades No silêncio da madrugada Coração é mais sincero Só Deus e você Você e Ele Intimamente Pode pedir Pode clamar Pode adorar O Deus o Pai O Criador Ele vai te ouvir Pode pedir Pode clamar Pode adorar O Deus o Pai O Criador Ele vai te ouvir Aleluia Vou cantar Vou cantar o Magricela Uma música que eu fiz em homenagem ao meu filho na fé Gilmar Silva Que eu ganhei aqui em Bituba Que eu ganhei aqui em Bituba 34 anos atrás Que eu ganhei aqui em Bituba 35 anos atrás Que eu ganhei aqui em Bituba 35 anos atrás Que eu ganhei aqui em Bituba 35 anos atrás Que eu ganhei aqui em Bituba 35 anos atrás Que eu ganhei aqui em Bituba 35 anos atrás Que eu ganhei aqui em Bituba 35 anos atrás Se Cristo vos libertar Se Cristo vos libertar Verdadeiramente sereis vivos Vejam só O cara engraçado Engordou E agora está corado Parou de fumar Parou de fumar Parou de fumar Parou de fumar Sua cabeça mudou Mudou sua cabeça O que aconteceu Cara Leia a Bíblia todos os dias Teve um encontro com Deus Teve sua vida transformada E agora sabe Que é cidadão do céu É o El Shaddai Dá pra cantar El Shaddai El Shaddai El Shaddai Jesus Arrisca El Shaddai Quero ouvir El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai 3.500 picadas de cocaína 3.500 picadas de cocaína Foi através da música Drogas Matas Que ele se converteu a Jesus Vejam só que cara engraçado, magrelo, pálido, acabado De tanto fumar, é de tanto fumar, é de tanto fumar Um baseado na cabeça, na cabeça um baseado Veja no que deu, cara não diz nada com nada Vivi afastado de Deus, vivi mergulhado na fumaça Que às vezes pensa, que já morreu, eu, eu quero Cristo Eu quero Cristo Eu quero Cristo Eu quero Cristo, Cristo Jesus Vejam só, o cara engraçado, engordou e agora está corado Parou de fumar, é, parou de fumar, parou de fumar Sua cabeça mudou, mudou sua cabeça O que aconteceu? Cara, leia a Bíblia todos os dias Teve um encontro com Deus Teve sua vida transformada E agora sabe que é cidadão do céu Eu, 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 eu É o Shaddai, Jesus Agora, por gentileza, o outro CD, ok? Muito obrigado. Amém? Amém? Espero ganhar muitos jovens usuários de drogas com essa canção. Essa vocês conhecem. Ok? Ótimo. A história mais bonita que eu ouvi na minha vida E que ainda está escrita e ninguém vai apagar É a história de um carpinteiro Que morreu pra me salvar Sei que existe homens que entraram pra história Cada um tão importante, cada um com sua glória Mas a história mais bonita Ainda é a do carpinteiro Ele veio dar exemplos E jamais nunca errou Ele era diferente Ele era o próprio amor Nem sequer uma palavra Proferida pra enganar Ele era a verdade Qualquer um pode encontrar A história mais bonita A história mais bonita que eu ouvi Na minha vida E que ainda está escrita E ninguém vai apagar É a história mais bonita É a história de um carpinteiro Que morreu Que morreu pra te salvar Sei que existiram São homens que entraram Que entraram pra história Cada um tão importante Cada um com sua glória Mas a história mais bonita Mas a história mais bonita Ainda é a do carpinteiro Ele veio dar exemplos E jamais nunca errou Ele era diferente Ele era o próprio amor Nem sequer uma palavra Proferida pra enganar Ele era a verdade Qualquer um pode encontrar Qualquer um pode encontrar Foi assim que aconteceu a minha conversão Amanhã De céu azul e sol Ali naquele lugar Ali naquele lugar Me lembram aquele dia no passado A um Os meus pecados Confessados Um a um E perdoado Ali nasceu Um novo homem Manhãs de céu, azul e sol Me relembram aquele dia no passado Manhã da minha decisão Manhã da minha conversão Passam-se os anos, mas eu exercito a fé E me cuidando para estar sempre de pé Vou relembrando aquela linda manhã Aleluia! Vocês se lembram do dia da conversão de vocês? Música Passam-se os anos, mas eu exercito a fé E me cuidando para estar sempre de pé Vou relembrando aquela linda manhã Vou relembrando aquela linda manhã Aleluia! Glorifique o Senhor! Levante a sua mão e glorifique o Senhor! Eu vou contar uma história É uma história tão bonita É a história de um homem Transformou a minha vida Ele esteve aqui Há muito tempo atrás Sofreu tudo por mim Pra me fazer melhor Abriu o seu sorriso Me fez sentir a paz Porque a sua vida Porque a sua vida é para mim Um paraíso Eu amo Eu amo Eu amo esse homem demais Amo Eu amo E não vou Voltar atrás Eu amo Eu amo Eu amo esse homem demais Amo Eu amo Eu amo Eu amo E não vou Voltar atrás Eu quero estar Sempre cantando Porque agora eu sei que sou feliz Eu amo a vida E no amanhã É com ele que eu vou viver Por onde ele andou Caiu sua semente E no meu coração Ele está sempre presente Ele morreu por mim E eu pude compreender Que vivendo nesta vida Morrer não é o fim Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo esse homem demais Amo Eu amo Eu amo E não vou Voltar atrás Eu amo Eu amo Eu amo Jesus de Nazaré Amo Eu amo Eu amo Jesus de Nazaré Amo Eu amo Eu amo Eu amo Amo Eu amo Eu amo Jesus de Nazaré Mais forte Eu amo Eu amo Eu amo 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 Eu amo Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Amo Amém Sefe me Thank you Bom Se vocês quiserem Eu posso cantar até 915 aí E não pregar Mas se vocês quiserem Eu vou ministrar a palavra A palavra Amém 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 Então vamos lá Olha, eu disse ontem lá na SIC que está acontecendo um fenômeno com a minha Bíblia cada ano que passa. As letras estão ficando miúdas. E aí um chinês jogou uma pedra no rio e percebeu que a pedra aumentou. E aí inventaram o óculos, esse aparato fabuloso, lembrando aqui também Leonardo da Vinci. Mas eu fico tão impressionado como Deus faz as coisas certas. Ele nos fez com um nariz e duas orelhas para segurar essa invenção maravilhosa. Abre a sua Bíblia em Gênesis Book. Chapter 2. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 2. E vamos ler o versículo de número 7. Agora, eu queria dizer para vocês que nesses mais de 40 anos cantando e pregando o Evangelho de Jesus, eu tenho aprendido duas coisas fundamentais para sermos abençoados durante o transcurso de qualquer culto onde nós nos reunimos como corpo de Cristo, membros uns dos outros, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E eu vou falar quais são esses dois elementos imprescindíveis. Olha. Não quero escutar ninguém conversando. Porque o primeiro elemento é reverência. Eu não acredito que o Espírito Santo possa nos abençoar, possa nos encher, se nós não estivermos em reverência. Não é hora de olhar para os lados, não é hora de conversarmos, é hora de ficarmos com os nossos olhos fitos aqui no púlpito, para ouvirmos cada detalhe, cada minúcia da palavra de Deus, porque Jesus deu ênfase a um ponto, a uma vírgula e a um tio. Então, eu espero contar com todos vocês dentro desse primeiro elemento, reverência. Segundo elemento, imprescindível, a adoração. Porque nós estamos aqui nesta noite com um único propósito, adorar o Deus triuno. Adorar o Deus eu sou. Adorar o Deus Todo-Poderoso. Adorar o Deus dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José e Jó. Adorarmos o Deus El Shaddai Todo-Poderoso, Jeová Geré Provedor. Adorarmos o Deus da Bíblia. Adorarmos o Deus da história. Adorarmos o Deus que sonhou, imaginou e verbalizou e do nada apareceu tudo. E depois de ter criado tudo, Marte, Vênus, Plutão, Netuno, Urano, a estrada de São Tiago com 1 milhão e 700 mil sóis igual a esse que nós temos aqui, a estrela Vega, 54 mil vezes maior que o Sol, a estrela Arturo, 55 mil vezes maior que o Sol, o planeta Terra com 70% de água, 30% terra seca, as estrelas que ele arremessou e as fixou nos céus e colocou o nome em cada uma delas e conversa com elas e as chama pelos nomes. É esse Deus que eu estou aqui pregando nessa noite, aleluia. O meu Deus, com quem eu tenho grande intimidade, eu aprendi a ter intimidade com Deus, Ele não vai na minha frente. Como muitas músicas dizem, Deus vai na frente, eu não concordo, porque Ele anda comigo. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, os patriarcas do Velho Testamento andavam com Deus, Paulo andava com Deus, eu ando com Deus, você anda com Deus. Então, vocês vão entender o porquê de tanta violência em Criciúma, o porquê de tanta violência no Brasil, o porquê de tanta violência na América Latina, o porquê de tanta violência na Europa, o porquê de tanta violência nas regiões africanas, enfim, em todo o planeta Terra que gira em torno do Sol e não sai da sua rota e o diabo não tem poder para mexer nas obras criadas por Deus. Olha só, por favor, não quero ouvir nenhum barulho. Gênesis 2, 7 diz assim, Esse homem recebeu o nome de Adão. Adão significa homem vermelho que veio do barro. Ele não é essência de anjos e nem tampouco essência de animais. Esse primeiro homem foi formado do pó da terra, do barro, lá no Éden, atual Iraque. Foi ele a origem da humanidade e seu representante principal. Deus o criou a sua imagem e semelhança participando dos atributos divinos, como sejam sabedoria, retidão e santidade, de acordo com Efésios 4, 22, 25 e Colossenses 3, 9 e 10. Deus conferiu-lhe domínio sobre todos os animais inferiores, Gênesis 1, 26 e 28. E Deus ordenou-lhe que multiplicasse e enchesse a terra, participando da manifestação divina de que todas as coisas criadas eram muito boas. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo e ordenou-lhe dizendo, Esta proibição vinda de Deus para eles tinha a natureza de um pacto de vida e morte. Mas esse homem, através da sua mulher, através da serpente, o diabo estava lá, Satanás estava lá, desobedeceram e, através da desobediência, envenenaram toda a humanidade. Para vocês entenderem, Adão era, 100% fisicamente falando, nunca ficou doente. E o interessante que eu fico aqui, abismado, perplexo e adorando o Deus que eu sirvo nas minhas fraquezas, é que quando Deus soprou nos narizes daquele barro, daquele boneco, e ele foi feito alma vivente, já começou a bater dentro dele o coração que bombeia 7.200 litros de sangue por dia, sendo que nós temos só 6 litros de sangue no nosso corpo. Imediatamente surgiu os rins para filtrar o sangue. O fígado, que fica aqui, e que exerce 500 funções diárias. Imediatamente aquele homem passou a ter 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos, e que se nós os emendássemos, daria duas voltas e meia no planeta Terra. É o que você tem dentro de você. E os 12 bilhões de vasos microscópicos, as artérias, a próstata, o ovário, o útero, no caso de Eva, perfeito fisicamente. Viveu 930 anos. E 100% fisicamente significava que esse primeiro protótipo da humanidade era eterno, fisicamente falando. Se ele não tivesse desobedecido, estaria vivo no nosso meio até os dias de hoje. Mas por causa da desobediência, ele teve que enfrentar a morte física. Mas ele era também 100% espiritualmente. Então ele tinha consciência física e consciência espiritual, que é a consciência divina. Foi facultado a ele o privilégio de Deus, no crepúsculo do dia, início da noite, descer até o jardim do Éden e conversar com a criatura, o criador e a criatura, de forma audível. Mas ele era também 100% intelectual. Colocou o nome nos animais, nas árvores, nos répteis, nos peixes. Nós nos embananamos para escolher o nome do nosso filho. Por isso que tem José, 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 de montão. João também, João, 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 João. Às vezes a junção de dois nomes próprios, os avós paternos ou maternos, no meu caso, Luiz e Arthur, Luiz do meu pai, Arthur do meu avô, pai da minha mãe. Adão olhava para um determinado animal e já dava o nome na hora. E o nome que Adão colocava naquele animal vestia-se de acordo com as características daquele animal. É isso que é fenomenal na palavra de Deus. Esse conhecimento que a gente passa a ter de que cada nome vestia-se com as características do animal que ele colocava ao nome. O elefante não podia chamar-se girafa, nem a girafa chamar elefante. Nunca sofreu enfermidades e mesmo depois da queda, como eu já disse, viveu 930 anos. Gênesis 3, de 4 a 6, fala da desobediência desse homem. E a humanidade passou a conhecer a morte física e a morte espiritual. Adão vendeu a humanidade ao diabo. Por isso, o último violino do apostolado, o exilado de Pátimos, o apóstolo do amor, escreve que este mundo jaz no maligno. Em outros termos diz, este mundo é do diabo. Ou ainda, este mundo está sob o poder do diabo. as catástrofes que acontecem em todo o planeta é ele que está causando. E agora, ele está muito mais preocupado com suas ações diabólicas, com o reino do Terço Angélico que o acompanhou naquela batalha entre Deus e os anjos. Porque o evangelho está avançando. Este evangelho do reino será, isso é imperativo, pregado em todas as nações para alcançar todos os homens e então virá o fim. E ele sabe que o fim está se aproximando. É evidente que depois do arrebatamento ele vai reinar durante sete anos. Com fúria, grande fúria. O homem conheceu o pecado e o pecado é a desgraça humana. O pecado é um câncer. Porque essa natureza corrupta chamada pecado leva o homem a praticar os pecados no plural e ficar escravo dos pecados. Por isso, fumam, bebem, mentem, roubam, matam maconha, cocaína, heroína, LSD, o crack, as anfetaminas, os barbitúricos, todo tipo de droga, tanto as ilegais quanto as legais. O narcotráfico fatura hoje no mundo 400 bilhões de dólares por ano. A indústria farmacêutica fatura 500 bilhões de dólares por ano no mundo, 100 bilhões de dólares a mais que o narcotráfico, vendendo nos balcões, nas farmácias e drogarias as chamadas drogas legais que também matam e deixam o indivíduo dependente, físico e mental. profeta Oséias disse que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra porque não há verdade nem benignidade nem conhecimento de Deus na terra, só prevalece o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar e homicídios sobre homicídios. Esse é o retrato que o profeta Oséias tirou há mais de 2 mil anos atrás. ele não tinha uma Nikon ele não tinha uma Canon ele não tinha uma Sony mas ele tinha a percepção e a revelação da parte de Deus de que a humanidade seria isso esse trapo esse lixo de humanidade. O apóstolo São Paulo também não tinha uma Nikon uma Canon mas tirou um retrato da humanidade atual dessa humanidade do século 21 escrevendo ao seu filho na fé o jovem Timóteo que era supervisor da igreja primitiva tem gente conversando os homens serão amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfêmos desobedientes a pais e mães ingratos infiéis infiéis nos contratos caluniadores muitas vezes com cara de piedade mas negando a eficácia dessa piedade novo testamento retrato da humanidade atual quando Adão desobedeceu com a dona Eva nossa irmã primeira miss universo a humanidade ficou envenenada e aquele poder mental aquele poder intelectual que Deus tinha otorgado Adão de usar a capacidade mental 100% caiu a zero e o homem passou a usar um QI de 1% 2% 3% 5% hoje os mais avantajados os que se dão ao luxo de estudar muito procurar todos os ramos de ciência crescer em conhecimento agir dentro daquele contexto do rei Salomão com tudo que possui adquire o conhecimento porque o conhecimento é tudo mas se você ficar assistindo Faustão na televisão você não vai ter conhecimento se você ficar assistindo novela da Globo você não vai ter conhecimento você vai se esvaziar esse poder mental de Adão envenenou a humanidade e os homens passaram então a ser quase que nada homens da caverna e hoje os que se dão ao luxo de estudar muito chegam até a capacidade de 11% do seu poder intelectual que está no campo da alma psique alma consciência intelectual e aí olha só Deus adverte lá atrás e essa advertência para os dias atuais e será para os dias de amanhã Deuteronômio que diz assim quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas gentes porque entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha nem prognosticador nem agoureiro nem feiticeiro nem encantador de encantamento nem mágico nem quem consulte um espírito adivinhante e nem quem consulte os mortos não porque os mortos possam nos ouvir não porque talvez seja possível conversar com eles absolutamente não não existe nenhuma comunicação entre vivos e mortos porque lá em Eclesiastes está escrito até o seu ódio e o seu amor ficou entregue ao esquecimento junto com a sepultura e hoje nós temos adivinhadores prognosticadores agoureiros feiticeiros encantadores de encantamentos pessoas que é impressionante o que eu recebo lá nos meus e-mails e-mails de cartomantes e eu estou evangelizando elas tem uma tal de Maria lá famosa aí Oi Luiz Arthur eu quero falar do seu futuro e eu escrevi lá você é uma agente do diabo e eu citei de eu ter um nome dezoito de nove a dezoito e eu estou pegando pesado porque nós temos muitas vezes que ser como Paulo capazes de ferir a consciência humana tem pessoas que vão só se converter se nós ferirmos a consciência delas porque tapinha nas costas para vir para a igreja não funciona pecador não vem na igreja não é isso que a Bíblia ensina a Bíblia ensina sai pelos caminhos e valados e forças a entrar para que a minha casa se enche o ídia é imperativo o ídia é por todo mundo e pregar o evangelho agora abra sua Bíblia em Romanos prometo não me demorar eu tenho um compromisso de horário mas prometi que antes da meia-noite eu termino daqui meia-hora pode ser antes da meia-noite olha só o que que aconteceu com a desobediência da dona Eva e do senhor Adão Romanos capítulo 3 versículo de número 23 amém porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus afastados apartados distanciados destituídos da glória de Deus o mundo tem criaturas e filhos a maioria são criaturas que estão à mercê da própria sorte as criaturas buscam todos os recursos possíveis em cima da terra para poder encontrar a felicidade e a paz onde nós falamos sobre a paz eu ministrei sinteticamente sobre a paz 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 p a z duas consoantes uma vogal com p eu escrevo perdão com a eu escrevo amor com z eu escrevo zelo para mim conseguir paz eu preciso reconhecer que eu sou um miserável pecador e eu tenho que me arrepender dos meus pecados e confessá-los e depois de perdoado praticar o amor que tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta porque o ódio tem medo do amor a guerra tem medo da paz o amor cura todas as feridas o amor constrange o amor é tudo me lembro aqui da igreja de corinto uma igreja bagunçada problemática tinha quatro facções na igreja de corinto quatro grupos quatro facções eu sou de paulo eu sou de apolo eu sou de cefas mas tinha um grupinho lá que dizia eu sou de cristo e a igreja de corinto e a igreja de corinto tinha o que todos os dons todos os dons e com todos os dons que tinham paulo chama eles de carnais todos os dons quem passasse pela porta das igrejas da igreja de corinto e olhasse lá dentro vamos figuramente falar dessa forma puxa que poder que igreja abençoada olha eles tem todas as ferramentas do espírito santo e estão usando as ferramentas do espírito santo e no entanto paulo fala vocês são carnais sabem por que? porque faltava naquela igreja o fruto do espírito que é o amor faltava o fruto do espírito que é o amor romano 5 versículo 12 aqui o escritor volta lá no tempo tendo conhecimento do fato e escreve aqui em romano 5 12 pelo que? como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso todos pecaram todos pecaram mas na plenitude dos tempos um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele então as criaturas estão nas mãos do diabo e os filhos de Deus lavados no precioso sangue do cordeiro imaculado traça-se um paralelo entre Adão e Jesus Adão é chamado na Bíblia de primeiro Adão Jesus é chamado na Bíblia de último Adão porque se por um homem entrou o pecado no mundo e envenenou toda a humanidade por esse homem Jesus príncipe da paz muitos foram feitos justos e nós somos justificados pela fé porque a fé é um princípio ativo um ato da inteligência e da razão e para sermos salvos por Cristo nós precisamos unicamente da fé repito a fé é um princípio ativo um ato da inteligência e da razão sem fé é impossível agradar a Deus a fé lança fora o medo eu falei ontem lá também na SIC sobre a falsa paz que o mundo oferece paz social é falsa a paz intelectual é falsa a paz das nações é falsa porque Jesus disse a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar o mundo não pode dar o que não tem Jesus é o príncipe da paz em paz eu me deito e pego no sono e acordo porque o senhor me sustenta se o senhor não guardar a casa foi citado aqui em vão vigia o sentinela se o senhor não guardar a cidade em vão vigia o sentinela eu passei um whatsapp que eu cheguei sozinho a minha esposa ficou no Balneário Camboriú ela viaja comigo quando não eu sou assessorado pelo meu filho e tenho mais dois assessores que também viajam e eu vim aqui pra Criciúma sozinho eu mandei um whatsapp pra uma pessoa e disse já chegamos ele respondeu já chegaram? três interrogação sim chegamos eu Deus o Espírito Santo Jesus e o anjo que me guarda porque a Bíblia me traz essa segurança de que o anjo do senhor acampa ao meu redor e me livra de todo mal eu tenho uma música que eu falo caminhar com Deus no coração é viver seguro tá lá no Youtube muito bem então pra terminar como é que nós vamos resolver o problema da humanidade nessa questão de tantas atrocidades de tantos acontecimentos funestos que entristecem a França lá viveu esse horror por parte do Islã já sabemos já sabemos que no Brasil tem mais de 500 terroristas infiltrados e que querem perseguir os cristãos ao redor do mundo a nossa segurança é Jesus irmãos se pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores pela obediência de um muitos serão feitos justos Jesus disse eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim disse Jesus vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei cada pessoa desse planeta tem que passar pelo novo nascimento tem que se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Deus para poderem serem lavados do precioso sangue do cordeiro imaculado ao soar da sétima trombeta de Deus você que está aqui será arrebatado porque o seu nome está escrito no livro da vida amém eu não vou mais discorrer em cima da mensagem porque nós temos ainda que fazer uma ação musical e eu vou chamar aqui todo o pessoal ano 70 todo mundo para frente e vai ser um momento memorável agora único indescritível sinônimos e predicados não poderão revelar isso que vai acontecer aqui agora anos 70 anos 70 todo mundo anos 80 também Claudinei pode vir aleluia aleluia todos se posicionam dando oportunidade para os demais porque nós vamos cantar algumas músicas aqui com hinos com Luiz Arthur hinos da época 70 e 80 para registrarmos esse momento fecharmos com chave de ouro aleluia amém que privilégio privilégio muito grande alô som anos 70 anos 80 que saudade hein como o tempo passa alô teste ninguém detém o tempo ninguém segura o tempo o tempo é implacável com todos nós quem sentir de vir mesmo sendo dos anos 90 não tem problema não se insere aí vamos registrar cantando comigo vocês deram um show hoje lá na hora do almoço hein desde pequeno sempre tive de tudo hoje os meus velhos sempre foram legais e eu cresci rodeado de carinho e o meu limite era sempre o meu quintal chegou o dia em que eu cansei de tudo e outro mundo eu quis conhecer eu fui viver em terra distante sem esperar o que pudesse acontecer vivendo longe senti falta de tudo então lembrei o que eu tinha por lá desesperado ainda tentei ser forte alguém me disse você tem que voltar nada é igual ao lado da gente meus pais me amam e eu não posso me enganar jamais eu quero repetir a mesma frase meu velho está falando demais desde pequeno sempre tive de tudo pois os meus velhos sempre foram legais e eu cresci rodeado de carinho e o meu limite era sempre o meu quintal chegou o dia em que eu cansei de tudo e outro mundo eu quis conhecer eu fui viver em terra distante sem esperar o que pudesse acontecer vivendo longe senti falta de tudo então lembrei o que eu tinha por lá desesperado ainda tentei ser forte algo que me disse você tem que voltar nada é igual ao lado da gente meus pais me amam e eu não posso me enganar jamais eu quero repetir a mesma frase meu velho está falando demais um abraço para todos os irmãos que estão na Europa o pastor Ney está me dizendo aqui muitos irmãos passando whatsapp mensagem Luiz Arthur Europa alguns irmãos nos Estados Unidos conosco aqui dos anos 70 um abraço a vocês todos estão na internet nos assistindo você que está tão triste escute quero lhe falar tudo não está perdido levante e comece a andar deixe o brilho toma conta os teus olhos enxugue o rosto e vem cantar nesta canção vem irmão não vai pensar que toda a vida fui feliz também chorei vivi tão grandes pesadelos mas acordei estava como você assim tão triste assim tão só trevas me envolviam pensei sempre triste serei mas me enganei existe luz me levantei nasceu então a esperança de ser feliz Cristo encontrei está escrito Cristo é o caminho a verdade e a vida levante agora e venha andar por este caminho que encontrei ninguém bateu em minha porta quando eu era criança ninguém bateu ninguém bateu ninguém bateu em minha porta pra falar de bonança amém bateria 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 você está aí? eu acho vai encerrar agora última música aqueça o coração despedida jovem eu já fui como você amei padei pelos mesmos caminhos multidões também me aplaudiam eu não era feliz drogas vada aceite Jesus drogas matam aceite Jesus drogas mata jovem o mundo não pode lhe dar alegria em seu coração são momentos que enganam a vida são jardins sem zelador drogas matam aceite Jesus drogas matam aceite Jesus drogas mata drogas jovem jovem só existe um caminho Jesus te ama ele quer teu coração vem contar vem contar para o mundo que drogas matam vem cantar esta canção todo mundo apontando para o senhor drogas matam aceite Jesus drogas matam aceite Jesus drogas matam jovem jovem eu tentei levar minha vida mas em trevas ninguém pode andar quem liberta é somente Jesus drogas matam Elvis Presley Jimmy Hendrix Elis Regina Cassia Ehler Jim Morrison Michael Jackson e tantos outros nomes menos expressivos mas todos igualmente assassinados pelas malditas drogas drogas estou fora se você crê que ainda Jesus liberta jovens usuários de drogas enche os pulmões e vamos cantar para valer para encerrar esse grande congresso te fazendo infeliz drogas matam aceite Jesus drogas matam aceite Jesus drogas matam drogas matam aceite Jesus drogas matam aceite Jesus drogas matam amém uma salva de povo Jesus muito obrigado nosso querido irmão pastor Luiz Arthur por atender o nosso convite uma alegria muito grande gostaríamos muito de continuar mas a exequidade do tempo nos permite mas com certeza não esqueceremos este momento será registrado não só na nossa memória mas também em toda a rede social por longos e por longos anos não esqueceremos até você voltar amém muito obrigado obrigado ao pastor João Seno presidente da igreja ao pastor Roberto Weill obrigado ao pastor Jossi pelo apoio que nos deu através da nossa mídia da televisão do rádio por todo o apoio que tem nos tendado a irmã de Leusa que ajudou aqui na decoração irmão se nós esquecemos de agradecer alguém nos perdoe a irmã Marli todos os irmãos da cozinha em nome delas irmã Cecília todos os irmãos todos os demais os irmãos estão agradecidos a Deus digam amém pastor Jossi glória a Deus por gentileza queiram ficar de pé meus amados irmãos nós encerramos olhe para cá um pouquinho gente nossos amigos telespectadores nossos internautas o nosso agradecimento a Deus e a você que ficou conosco até agora nós geralmente a nossa reunião termina às nove horas mas hoje é uma reunião peculiar diferenciada e está gostoso esse ambiente dá vontade de começar o culto de novo mas tem gente que trabalha amanhã então nós temos que parar ceder do Luiz Arthur está lá embaixo deixo quem quiser bater foto com o painel está tudo lá embaixo certinho os irmãos procurem ali os irmãos que estão trabalhando referente a isso quero agradecer os pastores agradecer a igreja de maneira geral e ainda nós vamos fazer uma oração depois o nosso companheiro da igreja sede dirigente estará dando a benção apostólica queria pedir ao pastor Adriano chegar aqui uma vez mais vamos estar orando a Deus e depois o pastor Adriano estará dando a benção apostólica encerrando essa reunião e nós louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem feito e lembre-se irmãos vamos pegar isso vamos orar pela nossa cidade vamos orar pela nossa nação nós estaremos orando sempre lá no Salete eu creio que todos os companheiros estarão fazendo isso e Deus estará abençoando de maneira poderosa quantos querem orar pelo nosso município para que Deus abençoe e orar também por homens que Deus tem dado e mulheres para poder defender a igreja e trabalhar em prol da igreja e o nome do Senhor ser propagado queremos orar também pela família do pastor Laudelina ele perdeu a esposa agora né pastor vamos orar para que o Espírito de Deus continue confortando consolando o coração do servo do Senhor e também toda a sua família pastor Adriano orando e dando a benção apostólica encerrando essa linda reunião querido Deus eterno Pai te agradecemos por tudo Senhor aonde podemos louvar o teu nome tivemos a oportunidade de agradecer a ti Senhor porque tu és bom tu és o Senhor que chama que lava com teu sangue purifica e usa nas tuas mãos continua abençoando a todos os nossos queridos irmãos que aqui participaram e a tua igreja do modo geral Senhor guardando em regresso seus lares nos dando paz e também nos levando a interceder que é a proposta também deste evento Senhor a interceder para que possamos ter paz para que essa nação tenha o Senhor como seu único Deus nós oramos e juntos concordamos em nome de Jesus amém e amém coloque a sua mão levantada assim que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos cada crente cresce uma e se Deus é por nós